Ué, rapaziada, não esquece de dar o likezinho e se inscrever não, hein. Tamo junto. Quer fazer um Zé de mais realista, hein? Caralho! Ele tá fazendo um Zé de realista. Caralho, parece uma foto isso aqui, velho. Que isso? Posso top a The Carrier? Vamos bot, chat? Pô, mas se for bot eu preferiria sup. Eu posso ir de Yas, velho. Ioni, ó. Cara, é isso que eu não entendo malzinho, né, mano? Tem uns bonecos que são completamente insanos fora da curva. E eu achei maneiro a Kayser, é maneiro não? Show de Kayser, então, velho. Vou de Kayser, chat? O que vocês acham? Vou ir a DC de gara, hein? Ué. Juqueira, gosta de teclado? Teclado de instrumento? Acho maneiro, mano. Qual violão e qual guitarra são esses, Juqueira? Mano, violão é qualquer um aí, cara. Pagabundo. A guitarrinha é uma extratocaster. Li Top tá forte, cara. Cuidado. Li Top? Caralho! Pera. Li Sim, Mid e Camille Top. Eu acho. Juqueira, quantos canais você tem? Mano, YouTube, Twitch... Espadrão, cara. E quando que vai rolar o canal de malhação onde você malha de sunga e suado? Aposto que o chat adoraria. Foi melhor pra quem aí, chat? Pelo amor de Deus, né? Ó, não foi melhor pra mim, cara. Tenho 5 de vida por segundo. Melhor pra quem aí, rapaziada? Meu boneco, ele tem um regen muito insano. E um alto ataque vale por 2. Então, trocas longas, vai fazer meu Conqueror estacar antes, tá ligado? Ele tem Graph e ele tem Conqueror. Se eu der 2 hitzinhos, se eu der só 1 hitzinho, 1 por 1 assim, ele sempre vai ganhar, velho. Aí eu quero trocas longas e ficar um pouquinho low, mano. Os 2 low, eu abuso a minha passiva, cara. Abusando a minha passiva, eu ganho qualquer matchup, velho. Como você ganha de 7? Não trocando com ele assim, velho. Alto ataque por alto ataque. Só caetando menor. Não parece não, mas é fácil caetar esse boneco. Aqui é perigoso, chat. Aqui é perigoso, mano. Se eu der o W aqui, eu acho que ele vai me dar um win, chat. Eu tô meitando pro Rumble, mas ao mesmo tempo ele tá ligando foda-se pra mim, chat. Então é isso. Mano. Que cara bobo, velho. Tá safe, tá safe. Tem muito problema ou não? A menina já gastou o TP. Eu tive stress. Vou testar, hein? Vou testar, hein, chat. Teste, teste, teste. Não, menina, por favor. Obrigado. Dá pra pegar esse vcinho, velho? Ui! Aaaaaah! Ué, 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 ué. Pão. Dá? Não dá. Não dá nem é matar meu W, velho. Tem uma barricada pra eu mistir. Pra eu mistir, mec, chat. Toma, 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 toma. Não! Não! Ha, 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 ha. É que eu sou alvo fácil, bradio. Fácil demais, chat. Ah, Lee Sin, cara. Outra catarfa, porque tem uma porra do Lee Sin aqui, chat. Rapaziada, cês tem que aprender muito com o Titio Juqueiro ainda. Muito! Cara, deu TP aqui, chat. Olha o desespero da criança. Aaaaaaah! Dá morrer os dois. Dá logo aviso. Não! Não, ora, cara. Que isso? O que que tem, mano? O que? O que? Bota de MR para esse jogo. Não, os cara vão me dar muito... Muito ataque, mano. Muito ataque. Alguém viu isso ou só eu? Ha, 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 ha. Tô com medo, hein? O que é isso, Link? A porra do Makai só tem, mano. O que é isso? O que é isso? O que eu tô sendo gancado por um AD Carry depois dos 14 min de jogo com o Dragão Up e o time inimigo lutando lá embaixo? Uf! Uf! Ha, ha, ha! Quero ver a espada do rei? Tô testando, mano. A minha comba já é muito squishy, tem muito dano. Eu só queria fazer a Frontline. Nice, mano. É isso aí, Gala Viper, JKL e White. Continua matando o Bob e o Bobo. Tá. Boa! Boa! Bata alguém, mata alguém, mata alguém. Nice, eu morro, mas não. Rapaziada! É pra isso que a gente fez tanque, chat. Pra poder ir igual um louco, titio. Uhuhuuu! Boa, não consegui dar o W antes, brilhei. Bom triple kill do Tim! Cara, eu vou roubar meu head. Ah! Ah, rapaziada! Tô aqui atrás, mano. Tô aqui atrás. Vou puxar lá o bagulho do Lambo. Antes de trollei. Tentou me dar um true damagezinho. Nossa. Já dá B, mano. O Lambo time tá levando aqui. Vou puxar lá o top, o dar leves. Eu posso sacar isso aqui, mano. Porque ele já tá dando bounce back. Mas se eu demorar um pouquinho, quem perde é ele, não eu. Mas já que ele vai perder mais que eu, eu ainda pego um sapão. Já que eu me cura de vez em quando? Dragão do Oceano? É, só o Dragão do Oceano. Fazer mais. Não, não. Os caras vão vir tudo pra cima de mim, velho. Na real não. Tá todo mundo lá. Boa, Morganinha. Farma side lane porque não tem campo. Ihihih! Que delícia! É, sério, mano? Tá bom. Valeu, cara. Até a próxima. É ou não? É, eu morro. Será que dá, chat? Não, não dá. Ai, tronei. É, próxima fight eu vou ultar o primeiro que eu ver entrar no meio de todo mundo. Fazer todo mundo me focar. E é isso. Depois o Vlad vai entrar com flash, o Jim vai apertar R. Acabou o jogo. Ó, dá pra entrar aqui. Dá pra entrar aqui. Um daninho básico. Um daninho. Aí, mano, é tipo assim. Eu só preciso botar a cara. Porque depois que eu botar a cara o time inimigo aceitar estar na luta, esse cara aqui vai acabar com tudo, velho. Nunca existiu. Vem a maldade do Lissin, chat. Vem a maldade do Lissin, chat. Miau! Pum! Gariu, filme! Dois contra o mundo. Didier! Luz! Tchau!